2, Sunny Webbers da Holanda Entrou de rondada Flick Flack e emendou um salto de dança com pirueta pra ganhar pontos aí na dificuldade Olha, duplo giro com a perna na horizontal Que difícil isso Primeira vez que eu vejo esse movimento na trave Aí o Flick Flack com pirueta e mais um Flick Flack É a sequência acrobática Estrela sem as mãos, passou a perna pra frente Estrela sem as mãos, duas seguidas Sequência interessante E mais um atleta mandando um duplo giro em cima da trave As meninas estão ficando feras agora Acho que de tanto que eu falei desse giro Todo mundo agora está fazendo os giros bem mais difíceis E cravados, acertando Um salto de dança e um Flick Flack com pirueta ao apoio cavalgado Já cumpriu a exigência ali de fazer um exercício perto do aparelho Olha a sequência de saltos de dança aí Que a gente já sabe é obrigatório Todas as ginastas têm que combinar essas acrobacias com partes de coreografia E ela sai de dupla pirueta